O Gordo e o Magro em A Vida Militar é Boa Versão Brasileira AIC Sampano Embora considerada uma comédia de O Gordo e o Magro, A Vida Militar é Boa, na verdade tinha como astro Stan Laurel, o Magro, com Oliver Hardy e o Gordo E James Finlayson como quatro gantes E origina-se naquele período em 1927, quando All Roach estava começando a perceber o potencial de Laurel e Hardy como dupla Vivas e oba-obas foram comuns quando a Guarda Nacional partiu para acampar Os homens casados é que estavam vivas Primeiro Sargento Banner, foi leão de chácara num bar onde o serviço de ambulâncias era grátis Cotbert Hope, tão idiota que pensa que o toque de alvorada é feito com o bumbo Veja o que fez, idiota Capitão Chumbinho, entendido em vida militar, foi vendedor de escovas militares Tava Silêncio! Eu quero mais respeito aqui. Onde é que é o respeito? Afinal, é você, pássaro. Vem cá. O quê? A mala é minha. Oh, é? Pois vai aguardá-la. Oh, os meus presentes. Agora vou dar um tchauzinho para as pernas. Oh, Belas, aqui sou eu. Ah, adeusinhos, Belas, adeusinhos. Ora, seu. Não, não é um escândalo, eles estão olhando. Oh, não é uma gracinha. Perfeito. Deixa pra mim. Olá, garota, cheguei. Ele é tão gracioso. Ora, mas quem é o Dac? Passarinho, venha salvar a gente desse morro. Ora, o que é a moleca? Você me chamou aqui? Oh, brincalhona. Rápido, passarinho. Ora, eu estava na quietinha e vocês me chamam... Mas que coisa... Sim, irmão. Não, não, não. Não, não, não. Eu estava recebendo o que merece. Sim, sim. Apresente-se a mim amanhã pela tarde. Vamos. Sim, sim. E vamos para o trem. O poupinho é tão duradoso. Meu querido, não sei o que for. E aí, sim. E aí, sim. O poupinho é tão duradoso. E aí, sim. E aí, sim. O que é isso? 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 Olha o furinho. Cuidado com os modos. Vem à volta. Para você também, seu palhaço. Sim. Sim. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não estou fazendo nada. Segure aí. Eu não quero isso aí. Segure. O que é isso com você? Eu disse que não quero. Eu disse que não quero. Eu disse que não quero. Segure aí. O que é isso com você? O que é isso com você? O que é isso com você? Volte já para a forma. Eu volto sim. Mas só me protesto. Só porque eu fui brincar com ele e ele acertou meu narizinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu me mato. Três horas depois, a três quilômetros do acampamento. Vai lá. O que é isso? Oh, meus pobres pezinhos, oh, meus peitos. Os peitos não aguentam mais, oh. Oh, vamos lá, vamos lá, acampada. E você vem já pra cá. Desisto de ser soldado. Vem cá, seu cara de pau. Olha meu pé. Olha o pessoal, uma na boa. Vem cá, seu cara de pau. Ah, espere por mim, rapazes. Voltar uma praça de nós. Mas que beleza, eu sempre gostei muito de nadar. E mesmo não sendo sábado, eu vou tomar um bom banho. Como é que é? Vou dar um mergulho. Não é coisa nenhuma, você é sentinela. E põe a jazza na japona. Eu posso dar meu mergulho. Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Escuta aqui, presta atenção. Vem cá, até a gente voltar. Todo mundo nada, eu nada de nada Porcaria de roupas Porcaria de roupas Porcaria de roupas Eu estou perdido, o general desapareceu O general Trovão, amado da vida porque precisava perder tempo com os soldados amadores Reúna seus homens Sim senhor Agora Agora Estão chamando a gente Vamos lá pessoal, terminou a farra Os soldados não vieram ainda, capitão Não vieram? Não vieram Ali embaixo Olha o general Pospalho, veja só o que fez A inspeção, estamos pelados Depressa Desculpe, depressa! Você só me arranja confusão. Mais depressa com isso. Olha que gracinha de cartaz. Olha aquele russo gordinho. Igualzinho com o cachorrinho idiota que eu tinha. O que será que vem? Não sei. Você não tem jeito. Não fui eu. Eu juro que não fui eu. Acredita em mim, não? Vamos lá fora. 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 Me dá isso aqui, hein? Que medalha é essa? E não se repita. Vai tudo bem quando termina bem. Minha volta eu vou ouvir. Passa. Dois. Um. Dois. 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 A CIDADE NO BRASIL